Gente, hoje eu tô aqui e eu preciso escalar duas mil escadas pra gente ganhar o VIP. Eu tô aqui com a Papilli. Oi, gente. Eu também quero muito ser VIP nessa escada, então eu vou me empenhar bastante. Gente, eu ouvi dizer que tem uns itens lá em cima. Olha lá o final, Ju. Você consegue ver lá em cima? Eu tô vendo. Parece que tem muito item legal. Ó, tem uma inscrita aqui, a princesa. Um beijo. Ai, que foca. Então vamos lá, Ju. A gente quer tomar mola. Olha o que tem pra ajudar. Uma mola. Meu Deus, a mola deixa rápido. Então já vamos lá, porque aí a gente vai chegar rápido nisso aqui. Só que aí, se a gente cair, tem que começar tudo de novo, né? Nossa, verdade. Não, mas eu acho que tem checkpoint. Será que não? Eu acho que não. Eu acho que o objetivo é esse. Subir muito, muito rápido. Assim, rápido não. Subir todos os dois mil degraus sem cair. Olha, tem um carinha parado aqui. Ele simplesmente desistiu da vida. Olha, ele bugou, né? Ele largou. Nossa, mas imagina escalar tudo isso na vida real. O que é isso? Tá brilhante aqui. Que legal. Eu acho que alguém que já ganhou e tá descendo com arco-íris. Ai, eu quero um item desse. Gente, meu Deus. Tá, agora a minha meta de vida é terminar essas escadas pra ganhar um negócio de arco-íris. E usar todos os itens. Ai, eu espero que lá em cima tenha um checkpoint, né? Pra gente fazer o que a gente quiser. É verdade. E eu tava reparando uma coisinha aqui na tela. Tem um negócio ali em cima dizendo pra matar todo mundo. Depois. Eu acho que eu vou testar isso. Quantos robux custa, Nath? Vê aí. Deixa eu ver. Não que o robux seja um problema pra matar, né? Custa só 100. Aqui, ó. Tem um checkpoint. Ah, então pelo menos o jogo tá ajudando a gente. Isso. Nath, você... Ah, mas se você usar esse comando, você vai me matar também. Ah, é verdade. Não, mas a gente vai chegar lá em cima primeiro. Aí a gente vai ser maldosa. É. Eu também vou usar. Também vou usar. Beleza, uma vez tu usa, uma vez eu uso. Gente, então assista o vídeo até o final, porque depois que a gente conseguir o VIP, a gente vai testar isso aqui. Vai trocar tudo. Nossa, a gente vai acabar com a felicidade das pessoas que estão tentando subir. Sim. Ó, dá pra ver a nossa pontuação ali, ó. Aonde? A gente já subiu um quarto da escada. Nossa, ainda falta muito. Meu Deus. São dois mil degraus. Gente, eu quero assim, eu quero só pra mim o VIP, entendeu? Pras outras pessoas aqui, o que eu quero é impedir de chegar no VIP. Ai, vocês escutaram o que ela acabou de falar, né, gente? Eu tô aqui no vídeo de enfeite, então não tá torcendo por mim. Não, não. Não, não. Ela quer ganhar sozinha. Vocês escutaram? Ai, corre! O menino tá atacando o ponto. Ah, ele teve a missão daqui, a gente tá trolando todo mundo. Não, mas ele que se prepara que daqui a pouco a gente vai voltar. Sai daqui, menino. Olha que ele não para. Ele me matou! Ah, ele que explodiu! Garoto atrevido! Meu Deus, ok. Vamos lá, Ju, chegando. Olha! Corre! Meu Deus, é muita coisa, hein? Nem parece. Garoto, você para com isso. Nossa, ele vai pegar agora e vai irritar a gente. Tem que ver. Ele tá focando a gente porque ele tá vendo que a gente tá conseguindo. Ele escolheu a gente pra irritar. Será que ele ouviu o que eu tinha falado? Que ia matar todos os... Mas a gente nem tá com o voice chat. Então. Ele escuta do além as vozes. Ele tá na nossa casa. Olha atrás aí da sua cadeira, Nath. Ai, que medo! Tem alguém no seu quarto. Que horror! É o gnome que tá embaixo da minha cama. Ele mora em cima do seu telhado. Nossa, pior que eu escuto barulho à noite aqui, hein? Será que é ele? Ai, espero que na minha casa não seja. Eu não quero nem olhar pra trás da cor. Que horror! Eu vi que tem um para-choque... Um para-choque... Um para-quedas para-choque. Mas parece que a gente... Ai, ele faz a gente voar, mas tem que tomar cuidado. Eu acho que é pra quando a gente chegar lá em cima e pegar os itens, a gente se taca com ele. Eu acho melhor ficar com a molinha. Ó, mais um checkpoint. Que é mais garantia. Ai, pera. Tem que pisar direito, vai. Tem medo de não passar pelo checkpoint. Checkpoint é rosa que nem tu. Pois é, você viu? Eu tô podendo. Achamos o checkpoint da Papille, gente. É sobre isso? Muito chique. Ah, a gente já passou por um branco e preto, né? Olha, só falta um pouquinho. A gente tá chegando, Ju. Ai, que legal! O Among! Meu Deus! Ai, o Among é malucão. Me tirou dano. O Among é assassino. Que loucura, gente. Corre, Ju. Ai, eu tô animada pra esse VIP. Dá pra virar tudo. Tem todos os itens que eu vou lá em cima. Eu quero acabar com a felicidade dessa pessoa que tá querendo focar na gente, eu juro. É. E essa pessoa que fica passando com arco-íris aqui na visão do general. Cheguei, Ju. Corre, vem, vem. Chegou? Vem, vem, vem. Ai, eu tô bem. Aê! Que creio que tem de bola aqui, Nath. Nossa, tem muita coisa. Ai, eu tenho um lookbook. Olha, primeiro eu vou pegar os itens aqui, né? Quem é que tava me matando mesmo? Era esse Among aqui? Eu vou virar o Among rosa, pra variar. Ai, eu quero virar... Deixa eu ver. Eu vou virar o Among vermelho. Olha, nós somos Among. Verdade, cadê? Eu vou lutar com esse Among. Eu vou pegar o tapete mágico. A menina me matou. Eu peguei o tapete mágico. Ai, não sei andar com ele direito. Nossa, é muito difícil, né? Tô voando. Eu quero voar também, pera. Deixa eu pegar aqui. O ruim é que ele ilumina. Mas tem que pegar esses outros negócios que voam, igual esse arco-íris, né? Olha a minha torre de arco-íris, Nath. Vou fazer dois mil degraus de arco-íris agora. É, só quem subir aqui comigo vai virar VIP. Vou bugar o mapa. Eu vou até o máximo que eu puder aqui na torre. Eu vou chegar até você, pera. Eu acho que eu tô vendo um pontinho rosa aqui. Ai, então vem. Eu já tô muito alto. Eu não sei qual é o limite do mapa. Esse Among aqui voando, pra mim não aparece a tua escadinha. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo de bugar o mapa e as pessoas não conseguem jogar mais. Por mim é culpa. Meu Deus, pra mim tá aparecendo só um Among voando sozinho no além. Porque não aparece a tua escadinha. Ah, não aparece. Tá muito engraçado. E eu tô voando em volta. Mas Ju, sabe o que eu quero fazer agora? Vamos dar reset pra voltar mais rápido. Meu Deus. A Ju está cor. E morreu. Vamos pegar uma espada. Vamos. E esse negócio aqui, que é uma bomba, sei lá. Uma arminha, né? E vamos pular lá embaixo, aqui pelo meio da escada. Pera. Vem aqui do meu lado. Pra atrapalhar. Tá preparada? Mas tem que pegar o paraquedas, né? Pra quando chegar lá embaixo não dar ruim. Um, dois, três e fui. Ah, meu Deus. Ah, eu tô. Vem. Aê. Vai, gente, paraquedas. Agora o paraquedas é bem lento, né? Vou soltar de novo. Cai de novo e peguei. Pronto. Quero aprontar com essas pessoas aqui de baixo. Tenta soltar o paraquedas e colocar quando tiver mais aqui embaixo que vai mais rápido. Aí eu tenho medo. Não, vai. Você consegue, você consegue. Eu confio. Aê, lá vem a Ju. Aê. Chegou. Cheguei. Aqui. Gente, tem um funk meu, mas eu vou ter que fazer isso. Porque aqui a gente veio para destruir. Aqui, atrapalhar todo mundo. Nath, você não ia usar o comando para todo mundo? É verdade. Calma, eu quero ir. Vamos subir aqui um pouquinho de novo. Eu quero ver alguém que esteja mais aqui em cima, sabe? Vamos chamar a atenção. Para a gente atrapalhar. É, vamos chamar a atenção para o povo. A gente vai dar garota aqui. É, vamos fingir que a gente está subindo de novo. É, que a gente não... Olha, vamos parar mais ou menos aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou testar, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus. Gente, lá vai. Calma aí. O que acontece com esse comando? Socorro. 3, 2, 1... Eu comprei. Eu morri também. Meu Deus. Eu acho que o mapa quis dizer todo mundo mesmo. Aham. Nossa. Olha, quem tinha o checkpoint aqui conseguiu voltar, né? Imagina quem estava escalando ainda. Ficou com muita raiva da gente, com certeza. Olha, tem mais uma coisa que eu quero testar, que é esse Lucky Block. Será que tem que comprar? Ah, então. Eu tentei clicar, mas não aconteceu nada. Ah, não. Aqui, ó. Encosta aqui. Eu ganhei um item. Ah, eu também. Eu ganhei um bolo. Eu ganhei esse negócio aqui, ó. Que eu posso... Eu achei que era uma aranha. Não, não. Ah, agora tem que esperar 5 minutos se eu quiser mais um item. Deixa eu bater o bolo. Olha. Olha o bolo. Olha o bolo de morango com chocolate. Eu também queria um bolo, porque eu só ganhei uma arminha. Um bolo, depois de escalar tudo isso, eu merecia. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. O canal da Ju vai estar aí na descrição, caso vocês não conheçam. Então passem lá. E não se esqueçam de usar o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.